Olha aqui, é o Victor. É o Victor que veio primeiro. E vai cair na água? Vai não. Vai, é na água. Ah, tem um bote para resgatar lá. Minha pilha está acabando. Caraca, vai ser brabo, vai ser a Ariane, cara. É a mais pesada? Vai rir aqui, olha. A esquerra, cara. Ariane? O Gustavo. Gustavo. Aqui é o braço. Vai rir no meu ombro. Demora muito para descer. Quem tá vindo aí? Rafael? É o Rafael. De coxa, maluco. Você sabe, ó? A primeira a subir na serra, a primeira a apurar, pô. A Ariane tá vindo aí. A Ariane, tá aqui em cama, muita Ariane. Caraca! Opa cana cabeira, patrugá, patrugá. Quem é, quem é? Felipe! O que foi a líng państe?